Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para Toda Obra e que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu vou passar para vocês aí um vídeo de uma sobremesa maravilhosa que eu fiz hoje de manhã cedo. Inclusive vocês vão ver que eu estou com outra roupa ali, comecei bem cedo, estava friozinho, logo em seguida vocês já vão ver que eu estou de camiseta e agora estou aqui para encerrar esse vídeo no final do dia, deu um atrapalho aí, os contratempos, o meu esposo não estava bem já, desde janeiro na verdade que ele não está bem, ele tem um problema de saúde, artrite reumatóide, eu já comentei aí em alguns vídeos anteriores e hoje realmente ele passou muito mal, teve muita dor e logo após o almoço então eu tive que levar ele para o pronto-socorro. Agora graças a Deus ele já está medicado, ele está bem e aqui estou eu hoje para, hoje não né, daqui a pouco mais eu vou encerrar aí o vídeo, vocês vão ver, a sobremesa ficou maravilhosa, bonita e a gente quer saber se ela está gostosa, como ela está bonita, tá bom gente? Desculpa aí ter prolongado aí um pouquinho, você que está vendo esse vídeo e ainda não é o meu inscrito, eu conto com o seu apoio, se inscreva no canal, ative o sininho aí embaixo com todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo, tá bom? E se gostou da ideia da sobremesa maravilhosa aí de torta de bolacha, que eu vou passar o vídeo para vocês, aproveita e deixe o seu like, contribui com o canal e agora sim gente, bora lá para o nosso vídeo, acompanha lá que você vai ver o resultado, é maravilhoso! Esses são os ingredientes que vamos precisar para a nossa sobremesa, bolachas, amido de milho, margarina ou manteiga, leite, leite condensado e um pacotinho de pó para pudim no sabor baunilha. Lembrando que eu vou deixar tudo direitinho na descrição, a quantidade do que você vai precisar, qualquer dúvida confere lá! Vamos colocar todos os ingredientes aqui na panela, reservando as bolachas para depois. Misturei aqui um pouquinho, agora a gente coloca um pouco de leite e mistura mais. Sobeu aqui que ele ficou mais líquido, agora você vai colocar todo o leite. Vamos levar então lá para o fogão. Aqui no fogo alto, é importante que você fique mexendo o tempo todo, mexe bem aqui no fundo da panela, nas laterais e fica mexendo. É rapidinho, tá? Eu vou continuar aqui e depois vou mostrar para vocês a consistência do meu. Lembrando que depois de frio ainda ele fica mais consistente. Vamos continuar aqui então. Tá fazendo cinco minutos aqui no meu fogão, a questão de tempo pode variar um pouquinho de fogão para fogão, é questão do tamanho da chama, né? E já tô sentindo aqui que tá começando a engrossar. Mexe bem aí, não para. Ah, e outra dica, hein? Importante que a panela seja mais grossa, assim vai evitar que ele venha a queimar ou agarrar lá no fundo. Um pouquinho sempre agarra. Mas ela sendo grossa não tem risco ali de queimar. Assim que borbulhar, você vai marcar aí uns 30 segundos e em seguida você já pode desligar. Agora sim, já deu ali o tempo certo. O meu ao todo levou seis minutos, tá gente? Essa é uma média de tempo para você ter uma noção. Agora eu vou passar para a outra vasilha e já mostro para vocês. Agora é importante que você transfira para a outra vasilha, de preferência que seja de vidro, e cubra aqui com um plastiquinho. Eu abri um plástico desses que a gente compra aí, esses rolinhos de bobina, são super práticos. E agora a gente vai esperar ficar pelo menos morninho para a gente trabalhar e você vai ver como vai estar mais firminho esse creme. Coloquei na geladeira por 45 minutos. Deixa eu passar uma dica aqui para vocês. Gente, coloca um prato, tá? Com isso você protege para quebrar ali o excesso de calor na hora que você colocar na geladeira e não dá um choque térmico. E arriscar ali de quebrar a sua vasilha ou pior ainda, ali a prateleira da geladeira, que no meu caso é a de vidro, tá bom? Fica aí a dica. Agora a gente vai continuar a montagem aqui da nossa tampa. Com o nosso creme aqui já num ponto frio, tá? A gente já vai começar aqui a montagem. Vamos aproveitar o prato que eu coloquei embaixo aqui da vasilha. Uma dica que a gente vai precisar. A bolacha, você abre dois pacotes ou outro você deixa lacrado. Se acaso você não usar isso, você fica com ela ali protegida e não vai haver desperdício. A gente reserva aqui. E esse mesmo prato a gente vai colocar o leite. Aqui eu peguei em média 240 ml de leite. Também você coloca a metade dele. E conforme precisar você vai colocando mais. Para que a gente venha umedecer a bolacha ali. E colocar aqui na montagem da nossa tampa. Eu vou deixar a medida direitinho depois da travessa também ali na descrição, junto com os ingredientes que foram usados nessa receita. Mistura aqui. Olha, ele fica firminho. E ele ainda tá morninho, não tá bem frio. Esfiar ele vai ficar mais firme. Mas aí você vai misturando e ele já vai ficar cremoso de novo. E se acontecer ali que você colocou a mais o amido de milho em questão de marca, isso muda também. Tem uns que vai deixar mais consistente. Você bate ali com a batedeira. É rapidinho que ele volta a ficar bem cremosinho. Por mais que ele esteja firme. Olha só. Agora a gente vai pôr aqui uma camadinha no fundo. Vamos começar aqui umedecendo as nossas bolachas. Só colocar rapidinho e tirar. E agora você vai quebrando aqui. Para preencher aqui nos lados. Agora você coloca uma camada e espalha aqui. E assim você vai fazendo, alternando uma camada de bolacha, uma camada de creme. Assim você faz até acabar o seu creme. Provavelmente vai sobrar bolacha. Acabei aqui. Eu fiz três camadas de bolacha. Porque eu quero mais creme do que a bolacha. Se você quiser, dá para fazer até quatro camadas de bolacha. Sobrou bolacha. Vocês viram que eu abri dois pacotinhos e ainda tem um inteiro aqui. Por isso que eu falei que tem que abrir primeiro dois. E depois você vê se precisa mais. Uma dica que eu passo para vocês, para vocês fazerem aqui o acabamento. Você pode pegar essa mesma bolacha que sobrou. Você pode moer bem ela, triturar ali. E pôr numa forma e colocar ali uns cinco, seis minutinhos. Você tem que ficar de olho para que ela fique um pouquinho mais crocante. Porque ela já é bem sequinha, né? E na hora de servir, você espalha aqui por cima. E em seguida você serve, tá bom? E também pode polvilhar ali o coco. Você pode colocar o chocolate. Eu vou usar o chocolate, tá? Vou ralar ele aqui. Eu gosto de comprar essas barras grandes fracionadas. Eu acho que fica num preço bem melhor para a gente comprar. Ainda mais eu que faço sempre receitas. Ou para você aí que usa para vendas. Para economizar mesmo, né gente? Então fica uma dica aí. Então eu vou ralar aqui em cima. Eu acho que combina bastante com a baunilha e o chocolate. Então por isso que eu resolvi de usar o chocolate. O meu é do tipo meio amargo. Eu vou ralar tudo aqui e já vou mostrar para você. Agora já está pronto. Vou passar o plástico filme. Vou levar para a geladeira pelo mínimo quatro horas. Olha só, depois de muitas horas na geladeira, agora a gente vai experimentar. A gente estava aqui ansioso. Eu uso todo mundo aqui em casa para experimentar essa sobremesa. Está bem firminha, bem gelada, como tem que ser. Olha só, gente. Vendo as camadas ali. Tirar ela aqui. Olha essa torta, gente. Bastante creme. A baunilha com chocolate combina muito, hein? Vamos agora ao que interessa. Bom demais, gente. Doce tudo ali no ponto. Esse creme de baunilha está, ó, maravilhoso. Olha só, gente. Ficou maravilhosa essa torta. Hum! Hum! Modéstia à parte, eu adorei. Deixa eu ver que depois eu vou comer bem tranquila. E com certeza eu vou repetir. Gente, eu amo doce. Espero que você goste também. Gostou de ver essa torta? Gostou de ver como é fácil de fazer? Rapidinho você vai fazer uma sobremesa aí. Tá bom? Como vocês viram, dá pra fazer cedo e logo depois do almoço você já está com a sua sobremesa pronta. Aproveita, como eu falei, e deixa o seu like. Se tá vendo esse vídeo e não é o meu inscrito, se inscreva no canal. Clique o sininho com todas as notificações. Se fizer essa torta ou qualquer outra receita do canal, aproveita, vai lá, me marca. Gosto muito de saber que você está fazendo as minhas receitas. E estando lá, me segue lá também. Precisa do seu apoio lá. Sou muito grata a todos. Qualquer dúvida, ó, deixa aí nos comentários. Comenta aí o que você achou dessa receita. Comenta aí comigo qual é a cidade que você está falando. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E agora vamos continuar aqui.